A situação de Karol e Mussunzinho é avaliada pela Record, que suspendeu a votação da DR entre Ive e Nandinho, Brenda e Matheus Sampaio e Adriane e Albert. No contrato, há a previsão de expulsão caso o participante ameaça a integridade física de algum adversário no jogo. Ameaças verbais não são consideradas, mas Karol se descontrolou em uma das brigas, partiu para cima da influenciadora e atirou um prato na rival. Veja a cena. As duas se desentenderam após a formação da DR na quarta-feira 8, com a ruiva jogando água na rival. Em conversa com Adriana Ribeiro, a influenciadora justificou a sua ação, dizendo ter sido provocada. Eu queria ter feito o pior, queria ter pegado um monte de pasta de dente e infestado o quarto deles. Dói ouvir o que tu não é, principalmente quando a casa toda fica a favor, disse Brenda. E aí, galera? Vocês acharam que Karol e Mussunzinho podem ser expulsos após briga com Brenda e Matheus? Me conte aí nos comentários, se inscreva no canal e avalie o vídeo. Tchau. 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 Tchau.